Olha quem está aqui, olha quem está aqui Pequena Lili, cotadinha Ela está com saudade E olha quem está chorando aqui Que está carente, com ciúmes da pequena Lili A favorita, que é a Kuki A nossa, a Kuki Olha, ela quer subir em mim, olha que bonitinha Kuki, vem, vem Kuki Agora daqui eu vou contar um segredo Oh, cotada Qual o segredo? O segredo é que essa cadelinha aqui é medonha Você não pode largar ela em nenhum momento Aí eu estava me virando em duas Para segurar as duas, porque o Momozinho estava gravando Gravando o que? O novo quadro Exclusividade Eu que salvo Ela tanto adorou que pegou a marca tênis E queria marcar as coisas para o Momozinho Só que ela é medonha, ela não para quieta Olha Kuki, Kuki, me segue para onde eu vou Vem Kuki, pula Kuki Pula aqui Vem Kuki Pula na minha barriga, Kuki Não? Está com preguiça? Vem Kuki Kuki está com preguiça Robin Oi Oi Oi, essa tão lindinha Olha, olha essa carinha A carinha de me deem um beijinho não Diga Deus Diga Deus Diga Deus Adeus Manda abraço aí para a Ana e para o nosso amigo lá do Assombrado Abraço pessoal do Assombrado Ela arrasou Não Não Olha Kuki, Kuki está até dando suicídio na cama Diz tchau Kuki Tchau amigos Ah, vamos botar a Kuki perto da câmera também A Kuki também é gente A Kuki está muito triste hoje Olha Passando cheiradinha O senhor tomou bem Adeus Tchau Estamos passando aqui para o novo quadro aqui ó Aí vamos editar Depois a gente tem que passar o áudio Hora que o meu dedo Eu ardei foi umas 2 segundos Ela já ia com o meu celular É possível E agora nós vamos subir na minha casa Diz tchau Diz tchau finalmente Diz tchau Tchau Olha aqui Fos no Kendi Passamento Até mais meus amigos Até amanhã Tchau A pomodinha vai fazendo a pequena A gente fica bem brava A gente é a vida Tchau Já lendo Lambeu a câmera Tchau